Fala, galera! Eu sou o Rafael Aiello e esse é mais um vídeo do Gordo Original. Esse é mais um daqueles vídeos onde a gente vai fazer um remake dos vídeos passados do canal, porque já fazem muito tempo que eles foram postados. E hoje a gente mostra o restaurante de uma outra forma e é isso que eu vou mostrar pra vocês hoje. Então, bora conhecer o Ents? Bora! Ents? Bom, galera, é isso aí. A gente tá aqui no Ents hoje, então. Nos Estados Unidos existe uma briga pra ver qual fast food que é o reino, né? Nós temos o Ents, Burger King, McDonald's, Five Guys e assim por diante. Existem diversos fast foods de hambúrguer onde disputam ali pra ver quem que é o reino. Porém, três se destacam demais, que é o McDonald's, o Ents e o Burger King, certo? Aí, por volta do ano de 2014 e 2015, inauguraram o Ents aqui no Brasil. Aqui em São Paulo, especificamente. Se eu não me engano, eles chegaram já abrindo duas lojas, uma próxima da outra, aqui na JK mesmo. E a outra, se não me engano, é um pouco mais pra frente. E hoje em dia, eles já estão em Alphaville, já estão em alguns shoppings e o Ents tem sido um sucesso. Mas a pergunta que fica, será que o hambúrguer do Ents é melhor do que o do McDonald's e o do Burger King? Não sei. Se você também não sabe, bora conferir comigo. Algumas pessoas dizem que o Ents veio pra cá na década de 90. Eu não tenho essa informação, eu não tenho certeza. Alguns sites na internet dizem que sim, outros que não. Então, assim, se vocês souberem, se vocês lembrarem, coloca aí nos comentários pra mim, por favor. E me falem se ele realmente veio na década de 90 pra cá. Eu não me lembro dele. Eu lembro do Arbs, eu lembro do KFC, eu lembro de diversos outros fast foods que vieram pra cá nessa época e foram embora. Mas o Ents não é um deles. Uma das coisas que eu acho legal aqui do Ents é que eles fizeram parceria com essa empresa aqui de molho. Que é uma empresa nacional de molhos. E os molhos deles são muito gostosos mesmo, tá? Principalmente esse aqui, o Sweet Chili. É um dos que eu mais gosto deles, tá? Aí, The Cabron Chili. Se quiser patrocinar a gente, tá aqui, hein? E isso é muito legal. Você chega aqui na mesa, você tem várias opções de coisas. Tem ketchup, mostarda, que é o normal. Só que aí também tem maionese e rãs. Eles não cobram pra você usar maionese e rãs deles. Diferente do Burger King, né, seu Burger King? E também eles têm siracha e assim por diante. É muito legal você chegar na mesa, você ter essa quantidade enorme de molhos pra você comer, não é? Eu adoro. Além dos outros molhos que eles também vendem com os combos aqui. Tem running mustard, maionese com ervas, barbecue e assim por diante, tá? Bom, chega de enrolação, galera. Já já a gente conversa, mais hora que chegar comigo. Tchau, tchau, tchau. Bom, galera, então é isso. Chegaram aqui as cobrinhas. Nossa, como eu tô com fome. Vou mostrar pra vocês aqui o que eu pedi, tá? Aqui um franguinho, cara. Isso aqui é um franguinho empanado com uma maionese de ervas. A maionese tá extremamente cheirosa e o franguinho... Olha que empanado lindo, dá uma olhada, galera. Olha isso. Empanado maravilhoso, hein? Tô surpreso. Nós também pedimos aqui o Baconator, que eu já vou mostrar pra vocês. Uma porção de fritas grande e um chili, cara. Isso aqui foi muito surpresa. Eu não sabia que eles estavam servindo chili aqui. Mas eles estão e, nossa, com certeza eu pedi pra gente provar, beleza? Bom, galera, vamos começar aqui com o chili. Nos Estados Unidos é muito comum as pessoas pedirem chili de entrada, tá? Ou pra acompanhar ou com a entrada. Eles mandam até a colher, que é pra comer desse jeito mesmo, tá? Olha, que lindo, que lindo, que lindo. Dá pra ver o feijão perfeitinho, ó. Bora, bora, vamos comer. Tá muito gostosinho, galera. Muito, muito mesmo. Na minha concepção só faltou um pouquinho de sal. Pouca coisa. Então eu vou colocar agora, porque ele vai ficar maravilhoso. Agora sim ele tá perfeito. Esse chili, vocês viram aí no trailer, ele custa baratinho. E você acrescenta um real a mais, você consegue colocar arroz. Aí ele vira tipo uma refeiçãozinha, cara. Muito gostoso. Engraçado. Com arroz ele me lembraria muito o sukiá, muito. Não viu o vídeo do sukiá? Clica aqui em cima que você vai ver. Esse bolzinho de chili tá muito parecido com o care do sukiá. Ah, gordo, mas o que que é chili? Chili é um prato meio texano, meio mexano. Que é uma mistura de feijões com o molho de carne e o molho de tomate. Aí você mistura tudo isso. Então você coloca, deixa um pouquinho apimentado. E vai virar o chili, tá? Isso aqui, galera, é maravilhoso. Essa combinação, se você fizer na sua casa, de qualquer jeito que você fizer, vai ficar muito bom. Pega a carne moída, frita, ela bem fritinha. Pega o molho de tomate, faz. Pega um pouco de feijão com caldo mesmo e mistura tudo pra você ver. Fica delicioso, delicioso. E isso aqui é muito consumido lá nos Estados Unidos. A galera adora isso. Às vezes quando tá frio, principalmente quando tá frio, eles pedem um trato de chili quente e picante, e eles comem tudo, ó. O que é suor. Eu ainda vou ensinar a fazer chili lá no canal. Então aguenta um pouquinho. Quando a gente começar com as receitas de gordo, vai ter chili, hein? Galera, esse chili é maravilhoso, é sério. Eu tô muito feliz de ter encontrado chili aqui no Ames. Eu não sabia que tinha. Da outra vez que nós viemos, não tinha chili ainda. Agora tem. E parabéns, Wendes. Acertaram demais. Bora agora pra esse franguinho empanado que tá maravilhoso. Olha. Gente, é sério. O empanado dele tá perfeito. Verdade. Não sei se dá pra vocês verem. É. Nossa, o cheirinho tá muito bom. É peito de frango, já dá pra ver. Vamos ver. Uau. Que empanado perfeito. Sequíssimo. Parabéns, Wendes. Vamos provar com a maionese de ervas deles, né? A consistência da maionese tá linda também, ó. Ó. Uau. Wendes, você tá me impressionando, hein? Meu Deus do céu. Adorei a textura da maionese, Wendes. Parabéns. A primeira vez que nós viemos aqui no Wendes, galera, era mais ou menos 2015. Por aí. E nós gravamos esse vídeo que tá no canal, que foi postado ano passado. Mas já se faziam quase dois anos que eu tinha gravado ele. E o Wendes não era tão gostoso assim, galera. Eu tô impressionado de verdade como que tá o Wendes aqui. Eu espero que o Baconator me surpreenda, cara. Porque tudo aqui que eu tô provando tá muito gostoso. Galera, e agora vamos pra batata. Pra quem não conhece a batata do Wendes, olha a diferença dela, tá? Ela é uma batata que tá entre a batata do McDonald's e entre a batata do Burger King. Ela não é tão fininha como a do McDonald's e não é tão grossa quanto a do Burger King. Dá uma olhada aqui, ó. Tá vendo? Eu sei, muita gente vai falar, ah, é só batata feita, ok. Mas ela é muito gostosa, viu? Vale a pena pedir. Muito boa. Tem 17 meses. Bom, galera, agora é a hora do principal. Vamos pro Baconator. Bora, vamos ver. Que lindo, hein? Ó. O cheiro tá ótimo, galera. O tom tá lindo, tá brilhante. Ó, veio bastante bacon mesmo, ó. E o mais legal. E o mais legal, o hambúrguer do Wendes é quadrado, ó. Cês viram? O hambúrguer daqui, essa é uma particularidade do Wendes. É quadrado. O peso do sanduíche também tá bem legal. O pão tá muito macio, nossa. Eu tô achando que o Wendes mudou muito, hein, galera. Bora. O pão, galera, tá extremamente macio. Os molhos estão na quantidade perfeita, tá ok. O bacon, ele tá numa consistência que não é ruim. Ele tá um pouco mais macio, ele não tá tão crocante. Mas o sabor dele é muito moderado. Também não é aquele sabor forte, sabe? Então não é um bacon ruim. Dá pra ver que não é um bacon ruim, mas também não é um bacon muito marcante. Saca? Só pra lembrar, o Baconator tem um pão, duas carnes, várias fatias de bacon, duas fatias de queijo cheddar, ketchup e bionero. O Wendes, o Baconator em si, ele tem um sabor um pouco mais leve. Então pras pessoas que têm um paladar um pouco menos agressivo, um paladar que exige sabores um pouco menos fortes, vão adorar esse sanduíche, sem dúvida alguma. Eu, particularmente, acho tanto o McDonald's quanto o Burger King sabores muito mais marcantes. Sabores muito mais que me fazem sair de casa pra ter vontade de comer. O Wendes é gostoso? É. Mas o sabor dele não é tão forte, não é um sabor que me faz apaixonar, sabe? Sabe aquela vontade que você tem às quatro da manhã de comer um quarteirão com queijo? Se você não sabe, você não é gordo original. Mas eu sei bem o que é isso e o Wendes não me traz um pouco isso. Eu acho que o Wendes me impressiona muito mais nessas entradas dele. A batata frita, a qualidade é absurda. O Chile adorei, muito gostoso. O frango dele estava perfeito, que empanação perfeita. Mas o hambúrguer, que é o principal, não é tudo isso. Acabei de ir lá me informar, galera. O Wendes trocou o pão. O pão do Wendes agora é de brioche. Eu senti um gosto um pouco mais adocicado, mas eu não tinha certeza. Pelo brilho dele, já dá pra você ver que ele é um pão... Dá pra você ver que ele tá próximo do brioche, mas eu não tinha certeza, então eu preferi não falar. Mas agora eu descobri, é brioche mesmo. No passado, quando nós gravamos o outro vídeo aqui, nós tínhamos quatro tipos de pão. Nós tínhamos o pão francês, pão de brioche, pão integral e o pão com gergelim, se não me engano. Eram quatro tipos. E agora eles tiraram todos e só tem o pão com brioche, tá? Então qualquer sanduíche daqui vai com pão com brioche. Se você não viu o vídeo antigo que nós gravamos, não se esqueça. Clica aqui em cima que você vai lá ver o vídeo antigo e depois você volta aqui e vê esse atualizado, beleza? Eu tô impressionado com as coisas que o Wendes mudou. Isso é muito legal. O Wendes tá ouvindo o público. Eles mudaram diversas coisas no cardápio, ajustaram uma coisa ou outra. E eles estão entregando um produto bem mais gostoso do que eles estavam entregando no passado. Bom, galera, é isso aí. Isso aqui foi um pouquinho do Ant's. Já já eu volto com o resumão do Ant's pra vocês, beleza? Bora comer esse hambúrguer aqui, já já eu venho. Bom, galera, é isso aí. Então o que eu vou dizer do Ant's, hein? O Ant's é gostoso. Eu acho que as porções de entrada são maravilhosas. Adorei o chili. A batata deles é muito boa. Os frangos nem se fala que frango perfeito. Mas o Ant's tem uma diferença entre o Burger King e o McDonald's. Pelo menos aqui no Brasil. O McDonald's tem gosto de McDonald's. Quando você come o McDonald's, pelo gosto, você já sabe. É McDonald's. O Burger King é a mesma coisa. Ele tem gosto de Burger King. Só que o Ant's falta um pouquinho do gosto de o Ant's, saca? O Ant's tá num caminho ótimo. Se você quer conhecer aqui o Ant's, ele é exatamente igual. O McDonald's, Burger King e qualquer outro desse tipo. Ele tem os pequenos preços também. Ele tem promoções, ele tem combos. Então, assim, não tenha medo de arriscar. Vem aqui e conhece o Ant's porque vale a pena. Não é o melhor deles, mas com certeza é um que vale a pena você conhecer. Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Gostou desse vídeo? Vamos engordar esse like. Clica aí no like. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Marca seus amigos nesse vídeo. Não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais. Está aqui embaixo. E o mais importante, não é inscrito no canal? Se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? A gente vai ficando por aqui. Se você já comeu do Ant's, coloca aí embaixo nos comentários. Me fala o que vocês acharam do Ant's. E é isso, galera. Esse foi mais um vídeo do Gordo Original. A gente se vê no próximo vídeo.